Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e a aula de hoje, aula de número 107, uma aula de matemática e ciências da natureza. E o nome da nossa aula de hoje é plantas típicas do Nordeste, né? Nós estamos falando sobre a região em que nós vivemos, né? A região em que Feira de Santana está localizada, a gente já viu na história de Chachado, a gente já viu, já começou com vocês sobre algumas características da região Nordeste, que tem um clima mais seco, que chove menos durante o ano. E aí, por conta disso, a gente vai conhecer um pouco, vai conversar um pouco sobre como é que as plantas, né? Que vivem aqui no Nordeste, como é que elas se adaptam a esse clima daqui do Nordeste, tá bom? E aí, no final, a prova vai fazer uma atividade envolvendo matemática com vocês, a gente vai fazer alguns cálculos envolvendo, né? O conteúdo que a gente estudou hoje, combinado? Então, pega aí seu material para você participar da aula com a Pro, tá bom? Então, vamos lá. Então, a Pro colocou aqui já essa imagem aqui, cheia de plantinhas, né? Será que essas plantinhas aqui, elas fazem parte da região do Nordeste? Quais dessas plantas vocês costumam ver aqui nas casas, né? Na nossa região? Tem alguma delas que vocês costumam ver? Né? Por ser, né? Aqui a Pro está regando, né? A imagem é a Pro está regando as plantas. Então, como em lugares em que a gente pode, que são, a gente chama de lugares privados, né? Em que a gente pode regar, a gente pode molhar com frequência as plantas, é comum elas crescerem fortes, né? Saudáveis, mas, por exemplo, num lugar, né? Que não tem uma pessoa que esteja ali molhando, regando as plantas com frequência, já que a Pro diz que no Nordeste, né? Tem épocas que chove muito pouco, né? Tem épocas que chove um pouquinho mais. Então, são plantas que ficam ali dependendo da chuva que ocorra naquela região, né? Então, a gente vai ver que aqui no Nordeste tem alguns tipos de plantas, né? Que são muito mais resistentes à seca, né? A falta de chuva, né? Então, vamos lá, olha só. A caatinga, né? Que é um bioma que está presente em quase todo o território da região Nordeste, né? Ela faz parte, inclusive, da nossa região. Aqui de Feira de Santana, né? E o que é um bioma? O bioma é um conjunto, né? De elementos que fazem parte daquele lugar de uma determinada região, né? É o grupo, né? De elementos da vegetação, dos animais que vivem naquele lugar, né? Então, quais são os... Como é o bioma da caatinga? Olha só, a Pró colocou aqui a imagem, né? Então, a gente vê um sol muito forte, as plantas bem secas, né? Com espinhos, a gente vê aqui o mandacaru, né? Então, é um bioma que tem essa característica, né? Então, será que uma plantinha, essa plantinha que a Pró está vendo aqui, ó, essas plantinhas, né? Será que elas conseguiriam sobreviver nesse bioma, né? Então, quando vocês estiverem nas séries maiores, aí vocês vão ver que as plantas, elas dependem de um ambiente, né? favorável, ou seja, bem legal para que elas sobrevivam, né? Então, uma planta que goste muito de água, que goste de sombra, ela não vai conseguir sobreviver aqui, ó, né? Sem esses cuidados, né? Então, o bioma da caatinga, as plantas da caatinga, elas sobrevivem, né? Elas aguentam firme ali a seca, né? Algumas delas armazenam água para conseguir passar pelo período aí de seca, o período de escassez de chuva, tá certo? Vocês já viram esse bioma em algum lugar? Já passaram por algum lugar que tenha essas características aqui? Tenham essas plantas que sejam dessa forma? Eu acredito que sim, que aqui perto de Feira, né? Quando a gente vai perto dos distritos, a gente encontra, né? Regiões, áreas que têm esse bioma, né? Olha só, outra foto que a Pró trouxe. Quando a Pró, por exemplo, vai em Jaguara, né? A gente vê essa característica, né? Essa imagem a gente visualiza, né? Das árvores mais secas, né? A gente vê alguns cactos, alguns mandacarus, né? Que são plantas que resistem mais à falta de água, né? Olha só como o chão é bem seco. E aí, aqui, quando a gente molha um pouquinho só de água, ela demora, né? Para, na verdade, a terra seca novamente bem mais rápido. Por mais que a gente molhe aqui, demora bastante para ela ficar totalmente encharcada, né? Então, precisa de um volume de chuva, um volume de água bem grande para essas plantas, né? Voltarem a ficar mais verdinhas. E aí, quando dá uma chuvinha, né? Um período de chuva, elas voltam a ficar mais verdes, né? E aí, a Pró trouxe algumas imagens de algumas plantas, né? Que mesmo com regiões que são bem secas, né? Ainda tem algumas outras regiões do Nordeste que ainda florescem algumas árvores, né? Em determinadas épocas do ano. Não é o ano todo que a gente vai ver essas plantas florescendo, tá bom? E aí, essa planta, vocês já viram em algum lugar? Então, aqui também, né? Chama coroa de padre, coroa de frade. É uma coisa... Ou é padre ou é frade, né? E aí, lembra bem, ó, essa partidinha de cima. E também é uma planta que resiste muito à seca, né? À falta de água, porque ela armazena dentro dela, ela guarda água dentro dela, né? Para que ela possa resistir ao calor que está fazendo fora, né? Do lado de fora do ambiente. Então, as características das plantas, né? Da caatinga, daqui do Nordeste brasileiro. As plantas, geralmente, têm cascas bem grossas, né? Elas também têm raízes que armazenam água, né? E como a Pró falou. Tem folhas pequenas, né? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui essa imagem, né? Essa aqui está bem seco, né? Aqui, por exemplo, tem folhas bem pequenas, né? As raízes armazenam água. Tem, ó, outras características. Então, cascas grossas armazenam água. As folhas são pequenas. Tem espinhos, né? E o espinho é uma das características dessas plantas para ajudar nesse armazenamento de água, tá certo? E aí, a Pró trouxe agora algumas plantas para a gente ir conversando, né? Sobre as plantas típicas aqui da região do Nordeste. Então, tem essa aqui, que é o favelheiro, né? Que não é tão comum da gente ver aqui em feira, né? A gente ouve pouco falar aqui em feira. Mas ela é bem presente, por exemplo, lá em Tucano, Canudos, né? Inclusive, o nome favela, né? Vem dessa planta, né? Paveleiro. É que lá, quando teve uma guerra lá de Canudos, eles penduravam coisas, falamos aqui, né? Para dizer que a guerra tinha acabado. Então, o nome favela vem, tem um pouco de origem dessa palavra, dessa planta, né? Paveleiro. E olha só como as características que a Pró falou, a casca grossa das árvores, as folhas são pequenas, porque como elas guardam poucas águas, né? Pouca água. Então, essa característica delas já tem a ver com o clima em que elas nascem, né? Aqui é o IP amarelo, né? Olha só como ele é lindo. Mas também ele nasce em regiões que tem pouca... Não chove tanto, né? A gente também vê aqui as bromélias, que são essas verdinhas aqui, ó. Olha só como elas florescem mesmo, as outras secas, ela ainda está aqui, ó, armazenou água, ela ainda está ali, sobrevivendo a esse ambiente tão seco, né? Os cactos, ó. E aí aqui a gente está vendo o verdinho, né? Dá a impressão de que estava chovendo bastante, né? Mas é um fenômeno que acontece, né? Nessas áreas em que chove pouco, né? O mato fica verdinho, dá essa impressão de que choveu bastante, né? Mas, na verdade, aqui é só... É o verdinho, né? Da planta, mas não quer dizer que teve muita chuva, né? É só uma característica da planta que nasce nessa região. E aí a gente vê também as cascas grossas, ó. O espinho, né? E o cacto também tem essa característica de armazenar água dentro daqui. Tanto que é comum, né? Em algumas regiões do Nordeste, as pessoas usarem para fazer a ração, né? Para os animais, para o gado, para que eles possam sobreviver durante a seca, né? Porque como a pastagem está bem seca, então eles utilizam na fabricação da ração. Aqui a palma, ó, é usada com frequência e também acumula água dentro dela, né? Então a gente vê lá o fundo, ó, quase que não tem capim, né? Pastagem para os animais pastarem, mas aí os agricultores, né? Os cuidadores de animais, eles utilizam como uma medida assim. Não tem mais o que dá para oferecer para o animal. Eles preparam, né? A ração com esse tipo de palma. Essa aqui, ó, quem sabe que fruta é essa? Que pé de fruta é esse? Epa, que a Pró já gosta dessa fruta. Bem azedinha, né? E aí a gente vê a folha, também folhas curtas, né? A casca também é bem grossinha, né? Olha só, é a cajazeira. O que será que a cajazeira dá? Ela dá o acajá, né? Então aqui, ó, as frutinhas. Não dá durante o ano todo, né? Geralmente dá no início do ano, né? Janeiro, fevereiro, né? Geralmente no início do ano é que dá essas frutas. E é uma delícia, né? Você gosta de cajá? Eu acho que você gosta. Eu gosto muito. É azedinha. E essa aqui vocês conhecem. Essa também não é muito conhecida aqui na região de Feira de Santana. mas é uma planta típica do Nordeste, né? Que é o marmeleiro, que produz o marmelo, né? É bem docinho, lembra um pouco o figo, né? E aqui tá as frutas. Olha de novo as características da folha. Olha como são. Não são folhas grandes, né? Folhas largas. São folhas mais estreitas, tá bom? Vamos ver outra. Essa aqui vocês conhecem, você consegue identificar só pela foto. Tá longe, né? Vou colocar outra foto aqui do fruto que essa planta ela dá pra gente, ó. Que planta é essa? É o cajueiro. Que dá o quê? O caju, né? Então, ó, que delícia o caju. Eita, que a gente chupa o caju e ainda como é castanha assada, né? É uma delícia. Vocês sabiam que tem um pé de caju lá em João Pessoa? Que ele é enorme. Ele é muito grande, gente. Ele fica dentro de um parque e as pessoas entram pra tirar fotos nas galhas dele porque ele é tão grande que a gente não consegue ver a copa que é essa parte daqui de cima da árvore. A gente tem uma visão mais das raízes, né? Dos galhos dela. E é muito grande, né? Olha aí. Quem gosta de caju? A Procheia encheu a boca de água, né? Porque o caju é tão gostoso. O suco. Chupar o próprio caju, né? É bem gostoso. Olha a folha do caju. A folha do caju já é um pouco mais larga, né? Não é muito, mas já é um pouco mais larga. E é uma planta que resiste bastante ao calor, à temperatura aqui do Nordeste. E essa aqui, você sabe? Essa aqui, você sabe, né? Que é o mandacaru. E essa aqui... É lá de trás, ó. É o umbuzeiro. O que é que o umbuzeiro dá? O umbu, né? Olha só. As folhas já são menosinhas, né? Olha só. Vem cá, fica carregada. Quando essa planta aqui está carregada, né? As galhas chegam e descem. Faz uma fresquinha aqui embaixo. Olha só. Em volta dela, como é seco. Mas, mesmo assim, ela produz o caju, ou umbu, né? Sempre quando é o período do umbu. Se eu não me engano, é aí março, abril, né? A PRO pode estar enganada com as datas. Se você souber melhor as datas, coloca aí nos comentários, né? Porque a PRO não consegue acompanhar direito, né? O período de produção de cada planta. E aí, se ela for regada, ela dá mais vezes durante o ano. Mas, geralmente, ela dá em determinada época. Tá certo? A PRO lembra por causa das férias, né? Tem o pé de ciriguela. Quando a PRO tirava as férias e ia para o interior, né? Para a casa da vó, para a casa da vó. Então, a PRO lembra desse período. Que são épocas que a PRO ia durante as férias e aí podia chupar o caju, podia chupar a ciriguela também. Eita, que é uma delícia. Que é um outro pé de planta típica, né? Daqui do Nordeste. Agora, né? Como a PRO falou com vocês, a PRO trouxe aqui uma situação, problema para a gente resolver, tá bom? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Eu vou compartilhar a tela da atividade que a PRO trouxe para a gente fazer juntos, tá? E aí, você pode pegar o seu material para a gente ir fazendo juntos. Combinado? Então, vamos lá. Olha só qual foi o problema que a PRO trouxe para fazer com vocês. A PRO trouxe algumas... Como a gente está falando de planta, né? O que a planta oferece para a gente? A planta oferece frutos, né? E aí, a PRO trouxe algumas plantas que... Ah, eu também amo. Amo as frutas. E marca a nossa infância, né? A PRO está aqui conversando. Porque essas plantas marcam a nossa infância. Quando a gente vai, né? Fica lá brincando à vontade embaixo das árvores. A gente pode chupar essas plantas direto lá, essas frutas direto da planta, né? Então, marcam demais a nossa infância. Então, a PRO preparou essas três cestas aqui, ó, de frutas. Que são frutas que a gente encontra com muita facilidade em nossa região, que é Feira de Santana. Então, a PRO trouxe aqui, essa aqui, ó. Que linda que fruta é essa? O caju, né? Deixa eu colocar o caju de volta aqui para a nossa cesta. Essa aqui... Ah, eu amo essa fruta. É a banana, né? A gente faz vitamina, dá para fazer bolo de banana. Essa aqui, ó, maior, que é uma delícia também. Tem gente que tem alergia, né? Mas é uma delícia também. Aqui na região de Itaberaba, né? Eita, que é o melhor abacaxi que tem. É bem docinho, né? O abacaxi. Deixa eu colocar aqui na minha cestinha. A cestinha 1. Então, olhem só as frutas que estão na cestinha 1. O caju, abacaxi e a banana. Então, nós temos três tipos de frutas em nossa cesta número 1. Vamos para a cesta número 2. Olha só. A PRO colocou de novo a banana, né? Na cesta número 2. E essa fruta aqui, que é uma delícia, quem sabe? A manga. Eita, que manga gostosa essa aqui está, hein? A manga. E aqui é o... Limão. Eita, que o limão a gente faz suco, coloca na salada, né? Delícia o limão. Vou colocar aqui na minha cesta. Também na cesta número 2, nós temos três tipos também, né, de frutas. Tá certo? Vamos para a cesta número 3. Aqui, ó, está a laranja. Eita, que delícia essa laranja, hein? A PRO chega. Ficou com vontade de chupar uma laranja agora. A laranja. Nós temos também, de novo, o limão e a banana. Tá certo? Então, também, nós temos quantos tipos de frutas na cesta... Tipos de frutas na cesta 3? Três tipos, ó. A laranja, o limão e a banana. Tá bom? Então, a PRO colocou aqui uma pergunta, ó, para a gente pensar, né? Para a gente tentar responder juntos, né? O nosso problema. Quantas frutas há em cada cesta, né? Então, nós fomos... A gente foi vendo cada tipo de fruta e nós vimos que em cada cesta tem três tipos de frutas. Mas olha só a pergunta que a PRO fez. Quantas frutas há, né? Então, né? Quantos tipos de frutas há? Se fosse quantos tipos, a gente já tinha a resposta, que seriam três. Mas a PRO quer saber quantas frutas, né? Há em cada cesta. Vamos lá? Vamos contar? Então, vamos lá. A PRO vai pegar aqui a canetinha. Deixa eu ver se eu consigo riscar em cima da fruta. Consigo. Então, vamos lá. Vou botar vermelhinho, tá? A PRO vai mostrar para vocês uma estratégia, né? Não sei se vocês já usam essa estratégia. Quando... Toda vez que vocês forem contar, né? Alguns elementos, né? Nesse caso, a gente vai contar as frutas. Uma dica que a PRO dá é para vocês não se perderem, né? Tem gente que vai contando assim, ó, só com o olho, né? Uma dica que a PRO dá para vocês não se perderem é vocês irem riscando, né? Ou fazendo a marcação com um X, né? Ou com uma bolinha. Fazendo alguma marcação no elemento, né? Que vocês estão contando. O que é elemento PRO? É o item. É a coisa que vocês estão contando. Nesse caso, a gente está contando a fruta, né? Se fosse, por exemplo, brinquedos, né? Vocês iam circular, vocês iam marcar o brinquedo para vocês não se perderem na continha, tá certo? Então, vamos lá, ó. A PRO vai mudar a cor porque eu achei que o vermelho ficou muito escuro, escondido, né? Então, vamos lá. Vai contar. Então, a gente começa contando o número 1, ó. Vamos lá. Conta comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar aqui, ó. Temos 5, o quê? Cajus. Terminamos a nossa contagem? Não, né? Porque a gente tem que saber quantos tem na cesta, no total de frutas de cada cesta. Então, a gente já viu a quantidade de caju. Falta contar outros elementos. Então, a gente vai colocar, ó. Vai acrescentar, né? E como é que a gente... Qual é o sinal que a gente usa para dizer que está acrescentando, que está somando? É o sinal de mais, né? Da adição. Então, a gente vai contar outra fruta. A gente vai contar agora o abacaxi. Então, ó. Um abacaxi. Então, eu venho aqui e coloco o número 1. Beleza. Tem mais alguma fruta? Tem. Tem o quê? As bananas. Então, a prova vai acrescentar mais um sinal de mais, ó. E vai contar a quantidade de bananas. Vamos lá? Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4. 4 bananas. Eu venho aqui e registro o número 4. Agora, eu vou somar, né? Para ver qual é a quantidade. Porque não tem mais nenhuma fruta, né? Então, vamos lá contar? Como é que vocês podem fazer nessa contagem? Vocês podem juntar, né? Os dois números aqui, ó. Juntar esse com esse. Você pode juntar, ó. Esse com esse. Vocês podem fazer de duas formas. A prova vai fazer das duas para vocês verem qual é a forma melhor. Vamos lá? Então, primeiro a prova vai juntar esses dois, tá bom? 5 mais 1. Que é igual a quanto? Você já tem 5. Lembra aquela estratégia que a prova já ensinou? De guardar na mente o número que você já teve, ó. Então, eu já tenho 5. Mais 1. E vou ter, ó, o número 6, né? 5 mais 1, 6. E agora, eu vou juntar com 4, ó. Mais 4. Quanto é 6 mais 4? Então, a prova não precisa contar novamente o número 6, não. 1, 2, 3, não precisa. Eu já guardo o número 6, que eu já sei que é o que eu vou juntar. Eu já tenho o número 6. Agora, eu vou juntar com mais 4. Então, eu vou pegar o número 6 e, ó. 6, coloco 4, né? Para a gente somar 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho o número 10. Tá bom? Agora, tem outra forma de você fazer esse cálculo. A prova vai colocar aqui do ladinho. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. Acho que eu vou colocar aqui embaixo. Fica melhor. O 5 mais 1 mais 4. Então, aqui, a gente começou a somar com 5 mais 1. Aqui, eu já posso somar de outra forma, ó. Somando o 1 mais o 4. Eu já sei que 1 mais 4 é igual a quanto, ó? Tem 1 mais 4, ó. 5, né? Então, eu vou repetir esse 5. 5 mais, e coloco o 5 aqui. Quanto é, ó? 5 mais 5 é igual a 10. Tá certo? Olha só. A gente achou o mesmo resultado usando a estratégia diferente. Tá bom? Então, o que isso quer dizer é que não tem um jeito único de você calcular. Tá bom? Vamos para a sexta 2? Vamos lá, ó. A gente vai começar contando por qual fruta. Vamos começar pelas mangas, tá bom? Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Eu venho aqui e registro o número 3. Ó, acrescento mais porque tem mais frutas, né? Então, eu vou juntar mais frutas. Vou contar agora as maçãs. Ó, as bananas. 1, 2. Venho aqui e coloco, ó, 2 bananas. Coloco mais porque tem mais frutas, né? Ó, tem ainda os limões que a gente não contou. 1, 2, 3. 3 limões. Eu venho aqui e coloco mais 3. Vamos juntar? Ó, eu tenho 3 mais 2. Quanto é? 3 mais 2? 5. Muito bom. Mais quanto? Mais o 3. Quer dizer, eu repito esse 3 aqui embaixo pra poder juntar, tá certo? Ó, 5 mais 3. 8. Tá joia? Você poderia contar todas as frutas? Poderia. Vamos ver se tem 8. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma forma é você contar também. A Prado tá ensinando outras estratégias pra vocês fazerem, tá certo? Vamos aqui agora pra última sexta. A gente vai começar com as laranjas, ó. 1, 2, 3, 4. Coloquei aqui, ó. O número 4. Mais. Tem mais frutas? Tem. Vamos pra banana, ó. 1, 2. Mais 2 bananas. Tem mais frutas ainda? Tem mais 2 limões. 1, 2, ó. Mais 2 limões. Então, a gente vai colocando... A imagem que tem, né, do elemento, a gente representa com a quantidade. Não tem 2 aqui, ó. 1, 2. A gente coloca o número 2, tá bom? E a gente vai juntar. 4 mais 2. A gente tem quanto, ó? Tem o 4. Se eu colocar mais 2, vou ter 6, ó. 6 mais 2. Quanto é 6 mais 2? Eu tenho 6. Guardo 6 e acrescento mais 2, ó. 6, 7, 8. Vamos conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Vamos lá para a próxima? Problema? Eu trouxe a outra, hein? Quantas frutas há de cada tipo, né? Agora, a Pró quer saber no total. Não é só de cada cesta, não. A gente viu que em cada cesta tinha 3 frutas de cada tipo. Agora, a Pró quer saber quantos cajus há no total. Quantas bananas, quantas mangas, quantas laranjas, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente pode contar, a gente vai contar cada quantidade, né? Se tiver, por exemplo, a banana que tem nas 3 cestas, a Pró vai colocar aqui a quantidade da primeira cesta, a quantidade da segunda e a quantidade da terceira, tá bom? Depois a gente junta, vamos lá, o caju. Vamos ver quantos cajus tem. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou registrar o número 5. Se eu quisesse, gente, escrever a palavra 5, como é que eu escreveria o nome 5, né? Ó, sim, co, certo? Escrevi o número 5 por extenso, né? O nome do número, certo? Vamos ver a quantidade de abacaxis? Ó, um abacaxis. Só tem ele, né? Então, eu vou reescrever o número 1. Como será que escreve o número 1? Vamos ver? ó, um. Começa com a letra U e termina com a letra me, um. Tá certo? Estreve aí no seu caderno, tá bom? O nome do, a palavra, o número cinco e a palavra cinco. O número um e a palavra um. Tá jóia? Vamos ver agora quantas bananas. Agora, banana tem nas três cestas. Então, a gente vai contar a primeira, contar a segunda e depois a terceira. E a gente junta tudo. Vamos lá, da primeira sexta, ó. Uma, duas, duas, três, quatro. Vou colocar aqui em cima, ó. Quatro bananas. Na segunda sexta, aí eu vou juntar porque eu vou pegar mais uma sexta, ó. Uma, duas. Vou botar aqui duas bananas. Na última sexta tem quantas? Uma, duas. Coloquei. Vamos contar o total? Quatro mais duas, a gente já viu. Quatro mais dois, ó, é igual a seis. Seis. Vou botar o seis aqui em cima. Seis mais dois é igual a quanto? Opa. Seis mais dois é igual a oito. A gente escreveu lá em cima. Olha pra isso. Quanto é... Como é que escreve a palavra oito? Vamos escrever o número oito? Ó. Oi. A gente escreve o oi. Ó. Oi. Oi. To. Tá bom? Escrevemos o número oito. Agora vamos ver a quantidade de mangas. Vamos lá, ó. Uma, duas, três mangas, ó. Eu vou escrever aqui o número três. Como é que escreve será o número... A palavra três? Vamos ver? Ó. Três. Ó o re, aquele re que fica entre a consoante e a vogal, ó. Três. Escreve aí, tá bom? Agora a gente vai contar a quantidade de laranjas. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro. Só tem quatro, né? Não tem mais nenhuma outra cesta. Vou botar aqui o número quatro. E como é que escreve a palavra quatro? Deixa eu botar mais... Pra cá. Pronto. Vamos escrever a palavra quatro, ó. Deixa eu mudar a cor, né? Pra ficar diferente, porque tá bem pertinho uma língua do outro. Ó. Quá. A gente escreve o quá com o u entre o quê e o a. Quá. Quá. Trô. Jóia. Agora vamos contar os limões. Um, dois, três, quatro, cinco limões. Aí eu vou escrever a palavra... Ah, já escrevemos, né? A palavra cinco, ela aqui. Cinco limões. Deixa eu ver... Ah, a Pró ainda fez uma, ó. Quantas frutas há no total, né? Então, a Pró... A gente vai voltar aqui pra esse slide, ó. A gente viu que no primeiro tinha dez frutas, né? A Pró já lembrou quanto tem cada um. Então, aqui tinha dez. Aqui tem uma, duas, três, quatro... Vamos riscar, né? Que a Pró ensinou e não tá fazendo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito nessa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito nessa. Vamos lembrar se tem dez aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a gente vai... Já sabe quanto tem em cada sexta. Agora, a gente vai juntar a quantidade das três, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar o dez, mais a sexta dois, que tem oito, mais a sexta três, que tem oito. Vamos lá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar esse dez aqui, ó. Porque é mais fácil a gente juntar o dez, tá bom? Depois a Pró explica isso. Então, a gente vai somar o oito, mais o oito. Quanto será que tem, ó? Eu tenho o oito já. Aguarda esse oito. Oito, mais... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos somar? Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Eu venho aqui, repito o dez, ó. Eu somei o oito, mais oito, não foi? Dez, mais dezesseis. Então, no dezesseis, ó, gente, quer dizer que eu tenho uma dezena, mais o seis. Eu tenho dez, mais seis. Então, eu vou juntar esse dez, mais esse dez, que é igual a quanto? Dez, mais dez, é igual a vinte. Aí, eu coloco as duas dezenas, mais o seis. Vinte e seis. Eu tenho vinte e seis frutas no total, tá bom? Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Tentem aí refazer. Se você estiver vendo no YouTube, tenta refazer os cálculos que a própria fez. Tenta se aventurar aí a fazer outras contagens. Conta na cesta de frutas da sua casa, né? Tenta ver aí a quantidade de elementos que tem à sua volta. Conta quantos brinquedos tem para você ir tentando, né? Se aventurar aí nos cálculos, tá bom? Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.